Olá, galera linda do YouTube! O vídeo de hoje eu trouxe para vocês esse DIY, essa caixa do mini confeiteiro. Eu vou ensinar o passo a passo como montar essa caixa para vocês. Vamos começar pelos impressos. Eu imprimi em papel fotográfico e você pode imprimir também em papel cartão, tá? A primeira parte é o meio da caixinha, essa segunda parte aqui é a tampa da caixinha, que vem essa parte do meio que é para colocar na bisnaga, tá? Tem que recortar tudo isso. E essa outra parte aqui é o fundo da caixa. Agora vamos recortar e vincar todas essas folhas. Depois de recortarmos tudo, tá? Recortei aquela parte lá como vocês viram. Vamos vincar a caixinha. Deixei essa parte para mostrar a vocês. Como a gente vai fazer? A gente vai pegar nesse pontilhado preto que está marcado aqui e vamos fazer uma dobra. Você pode fazer isso com o auxílio de uma régua. No meu caso, eu já estou habilitada, eu faço assim mesmo com as mãos. Eu marco também com a unha para ficar bem vincado, tá? Porém, se você não tem habilidade, você faz com o auxílio o auxílio de uma régua. Marca onde está o preto e faz essa dobra. No caso da régua, você faz dobra para cima e dobra para baixo. Aqui na ponta a gente faz o mesmo procedimento, tá? E aqui na lateral também, a gente marca no pontilhado preto. É bem fácil, tá? Depois que você recorta as partes que tem para recortar, a gente faz esse procedimento. Eu passo bem a minha unha para ficar bem vincado na nossa caixinha, tá? E essas partes daqui pequenas, a gente coloca para dentro e colamos. É o mesmo procedimento nas outras partes da caixinha, na tampa e na parte do meio, tá? Vocês marca todas as partes com o auxílio de uma régua, tá? Em todo o pontilhado preto. A gente pega essa aba pequena e coloca aqui por cima essa maior. E fazemos esse procedimento em todas as caixinhas, tá? Sempre essa aba menor, a gente passa a cola e coloca a maior por cima dessa aba maior, nesse jeito aqui, tá? Esse aqui é o fundo da caixinha. É o mesmo procedimento, coloco a aba menor, passo cola e coloco a parte de cima. E aqui tá montado já o fundo da nossa caixinha. A parte do meio é o mesmo procedimento também, tá, gente? Eu recortei toda a parte que estava pontilhada, tá? A parte que coloca o ovo e a parte que você coloca a parte, assim, dos docinhos, né? Para o mini confeiteiro poder fazer o seu próprio ovo, né? Ele mesmo próprio faz o seu recheio, tá? Então, o mesmo procedimento, eu recortei tudo. A partir daí, você pode usar um estilete para recortar a parte do ovo e a parte da caixinha, tá? Ou uma tesoura mesmo. E aqui, a gente vamos montar. Colocou o fundo, coloca essa parte do meio, tá? Em seguida, vamos colocar, finalizar com a tampa. Gente, um detalhe, a tampa tem um visor que ele é de plástico, que no caso é um assentado, que você pode comprar em qualquer papelaria. Aí, você recorta no tamanho e cola nessa parte para ficar o visor, tá? Que é a parte de dentro, a parte transparente. Pronto, está pronta a nossa caixinha aí do mini confeiteiro. Eu vou deixar o link dos impressos aqui no meu box de informação, tá? Lá tem várias caixinhas para você imprimir e recortar. É o site, é o www.fazendoanossafecha. É lá que eu pego todos os impressos. Não esqueça de se inscrever no meu canal, ativa o sininho, clica muito em gostei e espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, um beijo e tchau!